A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Amém. 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 Família popularna, Sanefote e celeboca na grava, Niko na cintia meca, Ni videja, Ni fareza. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Niko me voli, saxofonica, a duça me voli. Ei, mandou-se, saxofonica, a duça me voli. Ei, starosti, brzo dolaziš, ei, mandou-se, brzo prolaziš, ei, mandou-se, brzo dolaziš. Muzika Ej, mandou-se, saxofonica, a duça me voli. Ej, mandou-se, saxofonica, a duça me voli. Ei, starosti, brzo dolaziš. Ej, mandou-se, brzo dolaziš. Aje! 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 Música 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 O que é isso? 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 É o meu amor, é o meu destino Eu não toco, eu não toco Ei, tiquela, Alexandra Tu és a minha grança Ei, tiquela Eu não toco minha luz Eu não toco, eu não toco Eu não toco! Um abraço 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 Amém. 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 Amém.